Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, pessoal. Bom pessoal, eu tô com essa placa-mãe aqui, é uma placa-mãe já antiga, tá bom? É o tempo da pedra, e essa placa-mãe aqui é o seguinte pessoal, em termos de qualidade, meu, a única coisa que eu quero dizer pra vocês é que essa placa é mil vezes melhor em termos de qualidade com essas placas de geração nova de agora. É, 155, 775, 156, 151, 150, M3, M2, mais, meu, nada se compara com a qualidade dessa placa. Por que, Alexandre, você tá falando isso? Porque se a gente colocar a qualidade do material da placa antiga pra agora, meu, se vocês for encontrar em bancada, em conselho de placa-mãe, vocês vão encontrar placas mais atuais do que essa daqui. Só pra começar. Segundo, essa placa-mãe aqui, ela já tem mais de 20 anos e tá funcionando, pra você ver a qualidade da placa, né? Bom, hoje eu vou estar falando um pouquinho, minha recomendação é falar um pouquinho sobre o processador, tá bom? Quero tirar, é... Tá explicando do meu jeito, né? O que eu acho e penso sobre esses processadores aqui. É... Falando um pouquinho sobre o Socket A, a instalação do processador e também do cooler, pessoal, tá bom? Bom, pra mim começar mesmo é falar sobre a família do Pentium 4, né? É... Eu lembro que eu tava vendo uma época que o Pentium 4 foi lançado no final do ano de 2000. Inicialmente, é... Operava com o clock de 1,5 a 1,6 GHz. O Pentium 3, como é esse daqui, que é o Pentium 3, né? É o Pentium 3, que chegava na época e ao máximo de 1.133 MHz. Uma grande novidade era o seu FSB, né? De 400 MHz. E superava então os 153 MHz do Pentium 3 e os 266 MHz do Atron T Beard. Bom, pessoal, é... O que eu via é que era preciso usar um chipset capaz de operar os 400 MHz. As memórias com essa mesma velocidade. As memórias SD RAM, populares naquela época, chegavam apenas a 133 MHz. Por isso, as primeiras placas de Pentium 4 eram equipadas com memórias RAM Boost, né? RD RAM e com chipset da Intel 850, ambos capazes de operar a 400 MHz, tá bom? Isso é aquela época, pessoal, tá bom? Meu, o que eu achava curioso era o formato do Pentium 4 no seu lançamento, né? O socket utilizado, então, era chamado socket 423, né? O processador tinha uma face metálica na parte superior e era identificado dos atuais modelos. Bom, era, entretanto, montado sobre uma base maior, né? Era parecido o formato provisório, né? Poucos meses depois, o Pentium 4 passou a adotar o socket 478. Quem comprou as primeiras placas do Pentium 4 ficou sem opções de upgrade, né? Pois os modelos com 423 pinos foram fabricados apenas até 2 GHz, né? Então, nós vemos bem a mudança do hardware dos dias de agora, né? Naquela mesma época também, muita coisa havia mudado. As primeiras placas para o Pentium 4 usavam esse tipo de socket, pessoal. Era muito parecido com o socket dos demais processadores. E exceto pelo seu tamanho maior, né? E tinha uma alavanca lateral que devia ser levantada para colocar ou retirar o processador, tá? Bom, falando sobre memória Rambus, só para mim finalizar esse vídeo. O fato do Pentium 4 ter sido lançado como tipo de socket para ser mudado poucos meses depois foi realmente lamentável, né? Também péssimo. Foi um fato das memórias mais velozes da época, a Rambus terem mais tarde caído em desuso, né? Ou não existiam mais ainda memórias EDR. Que estavam em desenvolvimento pela AMD e fabricantes de memória, né? A Rambus era uma aposta da Intel, que acabou sendo ruim, apesar da elevada velocidade e seu custo, né? Era elevadíssimo, pessoal. Um modo de memória Rambus é chamado de RIM, né? Acho que era RIM. Rambus em memória. Modul. Tanto decorar aquilo, né? Alguns tinham uma pequena chapa metálica sobre seus chips que funcionavam com dissipador de calor e era necessário devido a alta velocidade e alto aquecimento desses chips de memória, tá bom? Bom, pessoal. Tá aqui. Esse processador aqui é um processador Pentium 3, tá? E esse processador não é um processador Pentium 3 de 1133 MHz, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Inscrevam no canal, tá bom? Compartilha. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.